Oi galera e mãe, oi louquinhas e louquinhas, louquinhas e louquinhas, belê, hoje é um vídeo no canal, é o segundo né, eu só vou relaxar, tchau, 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 amigo, quase me caguei, né gente, calma relaxar, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Gente, deu dois minutos. Aqui. Grava-se. Está aqui! E aqui? Gente, era um pouquinho... Júl! 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 Júl!